Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, Flor de Lis quer perdão de pastor que ela encomendou a morte. Uma testemunha revelou a promotoria que Flor de Lis também havia encomendado a morte de Jorginho de Xerém. A ex-deputada federal e cantora gospel Flor de Lis, que está presa na penitenciária Talavera Bruce, no complexo penitenciário de Jericenó, em Bangu, quer pedir perdão ao pastor e cantor gospel Jorginho de Xerém. A deputada cassada é acusada de ser a mandante de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, assinado em 16 de junho de 2019. Ela segue sem receber visitas desde sua prisão, que ocorreu no dia 13 de agosto de 2021. A informação de que Flor de Lis teria encomendado a morte do pastor Jorginho de Xerém veio à tona durante o julgamento da morte do pastor Anderson do Carmo. De acordo com uma testemunha, a cantora queria a morte de Jorginho porque ele estava prejudicando as suas agendas. Ainda de acordo com as informações, a cantora queria tirar o pastor de seu caminho, porque ele também é cantor. E isso fazia com que os pastores evitassem levar ela e o pastor Anderson do Carmo por uma questão de custos. Já que quando contratado, Jorginho de Xerém ia sozinho. Deus me livrou da morte. Que livramento. Eu ia morrer sem saber. Isso, as atitudes de Flor de Lis, é uma coisa diabólica, maligna, sentimento ruim. Disse Jorginho quando soube dessa notícia. Xalão galera! Fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho